O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-prefeito do município de Coari, no Amazonas, vai continuar preso. Ele foi condenado por exploração sexual infantil. O ex-prefeito Adail Pinheiro foi preso em 2014 e condenado a 11 anos e 10 meses de prisão por liderar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas ele teve a pena extinta pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, que entendeu que o acusado se enquadrava em requisitos de um decreto de 2016, conhecido como perdão presidencial, que nada mais é do que conceder perdão aos crimes cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa. No entanto, ele teve o perdão suspenso após um recurso e teve que voltar à prisão domiciliar. Aqui no STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca entendeu que não houve legalidade na decisão que suspendeu a extinção da pena e, por isso mesmo, recusou o habeas corpus do ex-prefeito Adail Pinheiro.